Olá, você está no canal Caminhos de Luz, buscando iluminação através de caminhos iluminados. Uma senhora idosa entrou em um ônibus e sentou-se. Na próxima parada, uma jovem forte, mal-humorada, entrou e sentou-se abruptamente ao lado da velha, batendo nela com suas inúmeras sacolas. Vendo que a senhora estava calada, a jovem perguntou-lhe por que é que ela não se queixou quando a atropelou com as suas malas. A senhora respondeu com um sorriso, não é preciso ser rude ou discutir sobre algo tão insignificante, já que a minha viagem com você é tão curta, porque vou descer na próxima parada. Esta resposta merece ser escrita em letras douradas. Não é necessário discutir sobre algo tão insignificante, porque nossa jornada juntos é muito curta. Cada um de nós deve entender que nosso tempo neste mundo é tão curto, que obscurecê-lo com brigas, discussões, inúteis, ciúme, não perdoar os outros, descontentamento e uma atitude de constante indagação é uma perda de tempo e energia ridícula. Alguém partiu seu coração? Acalme, a jornada é muito curta. Alguém traiu, intimidou, enganou, humilhou você? Acalme, perdoe, a jornada é muito curta. Alguém insultou sem razão? Acalme, ignore, a jornada é muito curta. Algum vizinho comentou no chat que você não gostou? Acalme, ignore isto, perdoe, a jornada é muito curta. Quasequer que sejam os problemas que alguém nos traz, lembremos-nos de que nossa jornada juntos é muito curta. Ninguém sabe a duração da viagem. Ninguém sabe quando sua parada vai chegar. Nossa jornada juntos é muito curta. Apreciemos amigos e familiares. Vamos ser respeitosos, gentis e perdoar um ao outro. Vamos viver cheios de gratidão e alegria. Afinal, nossa jornada juntos é muito curta.